O Mercado Livre hoje é uma boa opção para você fazer entrega. Como que funciona o Mercado Livre? Bom, fica aqui nesse vídeo até o final porque eu vou te contar como que funciona o Mercado Livre, como que eles fazem os pagamentos. Eu vou te explicar nesse vídeo logo depois que o cabeça de bagre rodar vinheta. Salve, salve galera! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Dilmotoboy. Se você é novo por aqui, se inscreva aí no canal, deixa aquele like maroto que fortalece demais. Quer participar do grupo do Telegram ou de WhatsApp? O link vai estar aqui na descrição. Beleza? Também aproveita e me segue lá no Instagram, arroba Dilmotoboy. Bom, sem mais delonga, bora pro vídeo. Tem duas maneiras de você trabalhar no Mercado Livre. A primeira opção é você trabalhar diretamente com o Mercado Livre. E a segunda opção é você trabalhar terceirizado. E eu vou te falar aqui, segundo ao entregador que me mandou aqui áudio, que eu vou mostrar pra você, ele trabalha no Mercado Livre e ele me explicou os dois pontos. Trabalhar direto com o Mercado Livre e trabalhar terceirizado pelo Mercado Livre. E eu vou te explicar a diferença de cada uma dessas duas opções. E você vai se surpreender. Muita gente acha que trabalhar diretamente com o aplicativo é vantajoso. Outros acham que trabalhar terceirizado não é vantajoso. Mas eu vou te explicar aqui tudo nesse vídeo. Bom, o meu amigo mandou aqui pra mim uns áudios. Eu vou aqui colocar pra vocês verem. Ele mesmo, ele com a experiência dele, trabalhando no Mercado Livre, vai falar aqui valores, tudo. Vamos lá. Acompanha aqui comigo. Bom, meu mano. Então, mano. Eu tive experiência com o Mercado Livre terceirizado, né? E eu tive experiência diretamente pro Mercado Livre. Então, eu posso dizer que diretamente pro Mercado Livre é chicotada sem dó. Porque os caras pagam 80 reais a saída pro motoboy. E ele empurra no motoboy 40, 41 a entrega. Então, se você pôr na ponta da caneta cada entrega sai por 2 reais. Entendeu? Aí não compensa, mano. Por mais que as entregas é tudo ali no mesmo SEB, mas não compensa porque 2 reais por entrega é tiração, mano. Entendeu? Eu trabalhei também pra uma empresa terceirizada, pro Mercado Livre. E os caras pagavam 5 reais por entrega. E eu fazia um SEB só também. E aí já era melhor, entendeu? Já ganhava um pouco mais. Porque é 5 reais por entrega. Aí compensa mais, entendeu? Porém, agora eu estou pro Mercado Livre terceirizado, uma empresa terceirizada também. Porém, os caras estão me pagando 10 reais por entrega. Só que aí eu já rodo um pouco mais, entendeu? Eu faço tipo 4 SEB, entendeu? 4 SEB de uma vez na Zona Leste até Ferraz, Suzano e por lá. Eu rodo em média aí 100 km todo dia. Só que aí compensa também porque se você sai com 20 entregas, já é 200 então garantido, entendeu? E aí você termina o trampo em 4 horinhas de trampo, 3 horas e meia. Você termina é 200 garantido, entendeu? O pagamento diretamente pro Mercado Livre é semanal que os caras pagam. E o pagamento terceirizado é quinzenal. Toda quinzena. Bom, você viu aí? Tem mais áudio aqui que eu vou colocar. Escuta bem. Conta que direto pro Mercado Livre é uma frescura da porra pra você entrar lá no galpão dos caras. Você tem que estar de colete, entendeu, mano? Chegar lá você não tem SEB garantido. Os caras te mandam pra onde eles quiserem, entendeu? Então, foi como eu falei. E pra mim, pra mim, diretamente pro Mercado Livre não vira, mano. É chicotada. Porque, mano, não compensa, velho, você fazer 40 entregas por 80 reais, mano. Cada entrega vai sair a 2 reais. Ficar trabalhando por 2 reais aí cada entrega aí, mano. Aí o cara não tá valorizando o próprio trampo, entendeu? Aí pra você ver como as coisas evoluem. Agora eu tô num trampo que é 10 reais por entrega. Se eu sair com 30 entregas, é 300 garantido, entendeu? Então essa é a diferença, mano. Aí se os terceirizados conseguem pagar 10 conto, 9 conto, 8 conto, por que o Mercado Livre, que é a empresa direta com os clientes, não consegue pagar isso pra nós? Ou seja, trabalhar diretamente com o Mercado Livre não é viável, não é legal. Mas se você trabalhar por uma terceirizada, os caras já te conseguem pagar um valor a mais. Foi o que ele acabou de falar aqui. Se você tem interesse de fazer Mercado Livre, é diferente das entregas de iFood, de Rappi, de Uber, tá? É onde você pega vários pacotes e sai pra fazer as entregas. Bom, agora vamos analisar aqui o áudio que ele colocou aqui. Ele falou que não vale a pena trabalhar pelo Mercado Livre, que paga muito pouco. Vale mais a pena você trabalhar pra empresa terceirizada, que paga muito mais. Agora, eu não consigo entender por que você trabalhando diretamente com o dono dos porcos, você recebe menos. E já que você trabalha com a porcada, você recebe mais. Desculpa aí a linguajar, mas é o modo que eu arrumei aqui no momento pra poder falar sobre isso. Cara, não tem cabimento. É a mesma coisa do OL e o Nuve. O Nuve trabalha diretamente com o iFood, o entregador OL trabalha pra empresa terceirizada do iFood. Mas há uma certa malandagem do Mercado Livre em fazer isso. Deveria o Mercado Livre pagar bem para os entregadores e não precisar contratar uma empresa terceirizada. Mas eles preferem contratar uma empresa terceirizada justamente para se livrar das ações trabalhistas que fica sobre a responsabilidade do empresário, né? Da empresa terceirizada. Essa é a realidade. O conselho que eu te dou, nesse caso aqui, que você trabalha numa empresa terceirizada que você vai faturar mais. Ou que ele fez aqui. Se você for trabalhar diretamente com o Mercado Livre, você não vai receber um valor digno, você vai receber chicotada, chibatada no meio do lombo. Mas deixa aqui a sua opinião. Pensa em trabalhar no Mercado Livre? Já está aí na sua cidade? Já está aí no seu estado? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Porque junto, somos mais fortes. Sem medo, vamos questionar tudo.